Fala minha gente linda! Esse final de semana a gente vai sair daqui de Fortaleza A gente já está na estrada, deixando a pipa Mas antes a gente vai dar uma passadinha em Mossoró Nessa cidade calorosa E eu vou contar pra vocês o que fazer em apenas uma noite Na cidade de Mossoró Vem comigo! Paradinha pra se hidratar, comprar castanha Doce e castanha sem ser doce Acabamos de passar por Aracati Vamos passar já já agora por Canoa Quebrada Tá já ali na frente E aí já divisa com o Rio Grande do Norte Faltam aproximadamente uns 100 quilômetros Pra gente chegar em Mossoró Bem-vindo a Rio Grande do Norte! Chegamos! Em Rio Grande do Norte Bem-vindos a Mossoró Segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Norte Com mais de 300 mil habitantes Viemos de Fortaleza Foi em torno de 238 quilômetros Pouco mais do que 3 horas Mossoró é famosa pelas salinas É conhecida também pelo petróleo Também conhecida como Terra da Liberdade Inclusive no centro, na Praça da Redenção Tem uma estátua que representa a liberdade do povo Mossoróense É famosa pela festa junina que chega a durar mais ou menos um mês É conhecida também como Terra do Sol Porque aqui é uma terra escaldante Gente, a água daqui é thermal Muito quente Nem hotel que não precisa nem chuveiro quente E resolvemos ficar hospedados no Ibis Hotel Que ele vai ficar perto de tudinho onde a gente quer conhecer hoje à noite Vamos ficar apenas uma noite em Mossoró E vamos conhecer o máximo de lugares Ficar no Ibis é não se arrepender O quarto do hotel é tudo novinho É tudo bem limpinho aqui no Ibis Tem guarda-roupa A cama é relativamente boa Tem banheiro privativo O banheiro é excelente, gente Olha o tamanho deste banheiro Impressionado com o tamanho do banheiro do Ibis Que é bom Pelo preço que a gente paga Muito bom Então, gente, o que fazer nessa belíssima cidade em apenas uma noite? Vamos dar um passeio pela Avenida Rio Branco É conhecida como Corredor Cultural da Cidade Lá tem o Parque da Criança Tem a Estação das Artes Que é onde acontecem as apresentações de junho na época junina Tem o Museu do Petróleo Tem o Museu da Resistência E para finalizar, tem a parte mais gostosa desse Corredor Cultural Que é a Praça de Convivência Então, gente, chegamos na nossa primeira parada O Parque da Criança Galera, aqui é massa Quem vem com criança Não pode deixar de vir aqui Porque é muito legal É sensacional aqui, olha Primeira paradinha é o Setor da Cinderela Olha aí, que massa Gente, é muito massa aqui Olha isso Que coisa legal Vou sentar na cadeira do Cachevero, ó Tem a Casa de João e Maria, galera Ali também Caraca, muito bom isso aqui, viu Ó, bem ali, ó Casa de João e Maria, ó Cheio de doces, ó Ali é para as crianças comer e ficar E a Bruxa vir pegar depois Os Flintstones aqui, ó Bem-vindo a Bedrock Aí como é que funciona aqui, gente? Se você quiser só fazer a visita Você vai pagar R$2 Aí tem R$5 por cada brinquedo Então você pode comprar o passaporte Tem o passaporte prata Que custa R$25 E aí você pode ir nos brinquedos Tem o passaporte ouro Que dá direito aí A todos os brinquedos Ó, tô vendo aqui, ó Aqui acho que é da Branca de Neve Os Sete Anões, ó O trenzinho da Branca de Neve E os Sete Anões Ih, massa Olha aí, ó Que legal Aqui, ó Saí do Parque da Criança E vim para o Parque dos Adultos Olha aí Nossa, uma parada, gente A Estação de Artes Eliseu Ventania Né? E o Museu do Petróleo também Só que Aqui também é a Praça de Eventos, né? Então Hoje tem um parque de diversões Aqui na Praça de Eventos E vamos bem ali, ó Na Estação das Artes Eliseu Ventania E essa, gente É a Estação das Artes Eliseu Ventania Esse nome é uma homenagem A um grande compositor Daqui do Rio Grande do Norte Eliseu Ventania Tá? E a estação leva o nome dele Por conta disso Aqui também funciona o Museu do Petróleo Aí aqui no Museu do Petróleo, galera Além de você conhecer mais da Petrobras Você É Tem Encontra maquetes E equipamentos Que são utilizados pela Petrobras Para poder extrair o petróleo do chão E chegamos aqui no teatro The Suite Rosado Baia Esse teatro, ele foi construído Em 2003 pela Prefeitura Em parceria com a Petrobras Tá? É em homenagem a Jerônimo Dixuit Rosado Maia Que foi prefeito da cidade Há um tempo atrás Foi senador, deputado federal Deputado estadual É uma família muito importante Aqui em Mossorói Então por isso que o teatro Tem esse nome Uma curiosidade desse teatro É... Ele foi construído em cima Da linha férrea Né? A linha férrea passava por aqui E dava lá Da Estação das Artes Eles iam ventando Chegamos na praça de convivência Melhor lugar para se comer e beber Pena que veio a pandemia E tem alguns locais que não estão abertos Estão fechados Né? E... E assim... Uma tristeza Fui no Museu da Resistência também Fiquei decepcionado Tá descuidado Tá abandonado Tá escuro Né? Fiquei com medo de gravar lá Porque não estava muito legal Mas assim... Vou deixar umas fotos aqui De quando eu vim aqui Que o Museu da Resistência Era top Né? Mas assim... Tem uma história muito linda Do Museu da Resistência Tá a história Do povo mossoroense O povo de Mossoró Que foi o único... O único povo A expulsar O bando de Lampião Da cidade Sem ajuda da Força Nacional Então assim... Esse museu conta essa história Maravilhosa Do povo da Resistência Do povo de Mossoró Que conseguiu botar pra correr Esse bando de Lampião Mas enfim... A pandemia veio Acabou com algumas coisas Né? Espero que quando passar Todo esse momento O Museu da Resistência Volte a ser o que era antes É... Esse é o meu desejo E aqui a Praça da Resistência Galera É... O Largo, né? Ele foi em homenagem Ao cara Que atirou Nos dois cangaceiros Que estavam tentando Invadir a cidade Né? Naquela época Né? E aí ele Atirou neles Um deles morreu Né? E o outro foi preso Pela polícia Pelas autoridades policiais Da época Então assim... Tem uma história bacana Né? O Museu da Resistência Tem uma história super bacana A Praça de Convivência Também Já vinha aqui Outras vezes Na Praça de Convivência Era um local super bem arrumado Bem legal Mas enfim Vai dar certo O prefeito de Mossoró Vai conseguir resolver a situação E vai dar tudo certo Agora eu vou tomar uma cerveja Aqui Ninguém é de feio Galera Nas minhas procuras Por bazinhos Aqui em Mossoró Descobri a cervejaria Bacurim Gente Muito massa aqui Vê o ambiente Super legal Vou mostrar pra vocês Como é Bacana aqui Tem uma lojinha Aqui galera Com produtos Da cervejaria Que top Que lugar Sensacional Essa cervejaria Bacurim Recomendo demais Nem tomei o chup Ainda Acabei de chegar Mas estou impressionado Com o lugar A decoração é Fantástica E chegou meu pedido Galera Eu pedi Uma tábua De degustação Das cervejas Pediu um petisco Aqui na cervejaria Torresmo Gente Eu amo Torresmo Eu amo Torresmo Saindo aqui Da cervejaria Bacurim Gente Sensacional Esse lugar Viu Recomendo Demais Vencei com o senhor Gilberto Gente Da cervejaria Bacurim Um amor De pessoa Gente fina É pra Mossoró Vem na cervejaria Bacurim Que vale super a pena Pode vir Sem problema Finalizando o dia Aqui em Mossoró Passemos aqui No supermercado Pra poder comprar água E tudo Porque o caminho É longo Lá pra Pipa E aí A gente vai lá Vamos chegar em Pipa Quando chegar lá Fazer um novo vídeo Mostrando pra vocês Como é que tá tudo Beleza Não esqueça De me seguir Nas redes sociais Vou deixar bem aqui O card Com todas as redes sociais Pra vocês seguirem E vamos para o próximo vídeo Tchau